E aí, pessoal, chegou carteiras, hein? Vários modelos, olha aí, ó. Temos aí de couro. Temos aí de material sintético, hein? Várias marcas e vários modelos, olha aí. Passarinho, ó. Bela Bong. Flacoste, ó. Uma mais linda do que a outra, hein? Olha aí, a Tommy Hilfiger. Show de bola, hein? Top. Olha aí. Ó. Uma mais linda do que a outra. Nike, Adidas. John John. Hurley. Rick Silver. Calvin Klein. Oakley. Lindas, lindas, lindas. Aqui, ó. Hip-Coon. Sensacional. Galera da Tony aqui, ó. Só com emblemazinho. Ouro e material sintético, hein? Mínimo aí sete peças, hein? R$ 20,00 cada. Quanto maior a quantidade, menor o valor, hein? Chama que já tá bombando pra você não ficar sem. Beleza? Deus abençoe. Até a próxima.